olá galera aqui quem fala com vocês é carlos rodes no vídeo de hoje pessoal eu vou falar cinco coisas importantes né sobre as mudanças nas leis de trânsito aqui no brasil então é vai servir para que vocês fiquem ligados né para que não sejam surpreendidos mas antes disso aí pessoal vou pedir a vocês que dê uma paradinha aí no vídeo e deixe o gostei e se inscreva aí no canal pessoal vou mandar aqui um salve para josé antonio aracaju sergipe então salve aí josé antonio você participa do canal então vamos lá a primeira coisa é que eu vou falar aqui para vocês é a respeito do corredor né então veja só no corredor aí as leis eles alteraram em alguns pontos né que vocês tem que ter cuidado um deles né que é bastante importante é que vocês agora no caso é tem que ter cuidado porque não vai poder vocês passarem por exemplo entre é a lateral de um carro o carro e no caso o meio fio né então isso aí agora está proibido então tenha bastante cuidado com essa parte aí e outra coisa só é possível vocês passarem agora se vocês perceberem no caso que os carros eles estão parados ou no caso é andando de maneira lentamente e aí então bem devagarzinho é que vocês podem passar outra coisa outra coisa é você tem que ter cuidado também é que não pode estar passando aí é no corredor com velocidade muito alta tem que ser uma velocidade compatível né com o fluxo de veículos aí então bem lento né ou seja digamos assim bem lento mas digamos assim uma velocidade no caso é reduzida outro ponto importante aí a respeito corredor seguinte por exemplo a respeito da faixa dupla né então aqui por exemplo aqui minha cidade como vocês estão vendo aqui é a faixa dupla eu tem um carro aqui é que tá indo na direção e o outro dá para cá então para que eu posso fazer essa ultrapassagem por exemplo eu tenho que fazer aqui é se for o caso aí entre esse carro e esse caminhão aqui pelo meio então só é permitido fazer pelo meio agora se caso né você estiverem passando aí né aqui não é nesse caso não que aqui a cidade é pequena mas aí no caso de vocês que a cidade é grande não né se vocês perceberem aí que a pista que a pista possui aí sim você você poderia andar no caso né no corredor no corredor pela faixa no caso mais esquerda que tiver então ou seja se for uma cidade que tem três faixas você vai pelo corredor que vai ficar com a faixa mais à esquerda se for quatro faixas na faixa mais à esquerda e assim pessoal sucessivamente né então essa aí pessoal é a questão que eu falo do corredor né então fique atento para essas mudanças aí então é considerada uma infração grave se vocês é não obedecer isso daí então aí tá o primeiro ponto né o segundo ponto aí sim aí atinge várias cidades né então é a respeito das crianças né para vocês andarem aí na motoca então com certeza nesse ponto aí tem que ter bastante atenção porque muita gente nem sequer tá sabendo né então muita gente aí aliás muita gente não sabe nem sequer da lei antiga né que só pode andar com criança com criança em motocicleta se ela tiver no caso sete anos completos né e aí coloca o filho é na bicicleta ou na bicicleta na moto joga um capacete na cabeça e pronto né e aí já pode tá levando mas não é bem assim não pessoal a regra quer dizer o seguinte é independente aí do capacete ou não então a criança tem que ter uma criança tem que estar pela regra aí né antes sete anos completos né agora vamos ver no caso é com a nova regra né agora com a nova regra A criança tem que ter 10 anos completo Escutem bem, vocês para levar uma criança aí na sua motocicleta Ela tem que estar com 10 anos completo Então, se a criança tem 9 anos e 9 meses Cuidado, né? Porque não atingiu ainda os 10 anos Então, constitui aí uma infração gravíssima Quais são, no caso aí, as punições, né? Então, veja só Andar com a criança menor do que 10 anos, né? Então, vai ter punições, né? Quais seriam elas? Então, são basicamente 3 punições A primeira é você perder o direito, né? De dirigir Então, imagine como você vai ficar Segundo, é multa, né? Então, dinheiro no bolso para gastar E a terceira é a retenção do veículo Né? Imagine Você pegar a sua motoca, né? E sair conduzindo Além de gastar o dinheiro O mico, né? Então Então É Então Você Fica atento a isso daí Que é relacionado aí Como eu falei Com a criança Outra coisa Que eu vou falar aqui para vocês É a respeito No caso da pontuação Que antigamente aí, no caso Né? Com 20 pontos Você No caso Perde o direito De dirigir E agora fez o seguinte Agora Eles fizeram Para 40 pontos, né? Então Agora não são 20 pontos Agora são 40 pontos Mas esses 40 pontos No caso aí É Para a pessoa que não tem Nenhuma infração gravíssima Se caso você tiver É Uma infração gravíssima Aí no caso Vai ser É 30 pontos Então Se tiver Uma infração gravíssima É 30 pontos Se tiver no caso Duas Ou mais Se tiver no caso Duas Ou mais Infrações Gravíssimas Aí volta Novamente Para os 20 pontos Pessoal Entendeu? Então Fique ligado Nisso daí Então Outra coisa Que eu vou falar Aqui também Para vocês É A respeito Da renovação Né? A renovação Aí Agora Vai ser o seguinte Se você tiver Se você tiver Até 50 anos De idade Você vai renovar No caso Sua Habilitação A cada 10 anos Então A cada 10 anos Você vai poder renovar aí Sua habilitação Se você tiver Mais De que 50 anos Aí você Vai renovar Sua habilitação A cada 5 anos Né? Então Se você tiver Acima de 50 anos A cada 5 anos E se você tiver Mais De que 70 anos Aí agora Sua habilitação É Vai ser Renovada A cada 3 anos Né? Então É As dicas Que eu estou dando Aqui para vocês Né? A respeito aí Da nova Legislação É para vocês Ficarem ligados Né? Que às vezes Muita gente Ainda Nem está sabendo Né? E aí Acaba sendo No caso Surpreendido Né? Aqui na minha Cidade mesmo Dessas Infrações Aí É A pessoa Né? Que vai Eu acho que Cometer Bastante Né? Que eu Vejo Aqui É a respeito Aí Da viseira Né? Porque Muita gente Aí Não está Andando Nem sequer Com capacete Quanto mais Com a viseira E aí Muitos Dele Que anda Com a viseira Anda Com ela Levantada E aí Vai constituir Uma infração Média Então Com isso aí Muita gente Vai ser pego Por surpresa Aquele negócio O hábito Né? E falando Nesses negócios De hábito Eu procuro Não No caso Acostumar Com o seguinte Isso Não é mudança Agora Nas novas regras Isso já existe Por exemplo Eu estou aqui Na moto Às vezes Eu estou conversando Com outra pessoa Aí Digamos Solta aqui a mão E fica aqui Com uma mão só Né? Tem que ter cuidado Com esse hábito aí Porque Eles estão Mutando também Né? E a E a questão Aí Do grau Que é Constituído Uma Manobra Perigosa Aí Aí já é Gravíssimo Né? Então Imagina Ainda Se a pessoa Acontecer É Atropelar Alguém Aí Ou causar Um acidente Essa pessoa Vim morrer Né? Então A galera do grau Aí Procura um lugar Seguro Né? Nunca Em vias Públicas Então Pessoal É O vídeo de hoje Foi para passar Essas dicas Aí Pra você Né? Aí Pessoal Quem gostou do vídeo Deixa o like Aí Se inscreva No canal Compartilha Aí O vídeo Com seus amigos E outra coisa Ativa o sininho Aí Para receber Novas Notificações Fique com Deus Pessoal 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.